Nós queremos ser um hub de saudabilidade, enquanto ter várias marcas no grupo pra atender os diferentes consumidores, né? Estratégias de consumo que precisa aqui no Brasil, que tem essa necessidade aqui no Brasil. Vocês estão com 600 colaboradores, um bilhão de faturamento, estão prontos, tecnicamente, pra fazer um IPO, se vocês quiserem. Até então, vocês trabalharam organicamente, nunca pegaram dinheiro, talvez deva ter tido dívida pra ajudar nos maquinários e parcelar isso, mas nesse momento, qual que é o próximo passo? Porque vocês já estão grandes, vocês estão ali na dianteira como líder de mercado, se não tiver, é muito próximo você e o segundo, mas vocês podem muito mais, o mercado vai dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. O que vocês estão pensando de estratégia pra vocês não perderem a competitividade e se manterem no topo? A gente está preparando a empresa pro IPO, então nós estamos trabalhando pra transparência de números, auditorias, compliance. A nossa meta é o IPO, a partir do momento que abre essa janela mercadológica, nós já temos EBITDA pra isso. Legal. Então, é um mercado, a gente até tá fazendo grandes rodadas, e fazendo nosso planejamento estratégico muito mais na vírgula, sabe? Muito mais assertivo, pra que a gente dê confiança quando a gente fizer essa rodada, esse IPO, porque hoje, a nossa meta é a aquisição de empresas, então nós vemos... Vocês querem crescer por aquisição? Sim, a gente cresce de forma orgânica, mas inorgânica também. Só que hoje, o nosso poder de caixa é pra adquirir empresas entre 50 a 100 milhões de reais. Então, esse é o nosso target, na empresa de 50 a 100 milhões, muito do que foi com a Dr. Peanut, são empresas que nós olhamos, porque é o que o nosso caixa, não arranha tanto caixa, que o nosso caixa comporta, enfim, endividamento versus EBITDA, é o que a gente consegue fazer. E quando você fala compra de empresa, de fato, você está falando de pagar mesmo, porque muitas das aquisições das empresas, especialmente quem vai fazer um IPO, é troca de ação e você tem a liquidez no IPO. Você está falando que, de fato, você faz o cash out dos sócios. Faz, sim. A Dr. foi assim. Teve uma parte... A Dr. foi assim? Foi assim. Foi cash out? A gente comprou 50%, né? Foi cash out ou foi cashinho? Foram os dois. Os dois. Porque a Dr. precisava de um capital de giro, porque estava crescendo muito, o nosso mercado, ele tem um prazo médio de recebimento alto, então estava crescendo, então precisava ter a necessidade de capital de giro. Então teve uma entrada de dinheiro, mas também foram para os sócios, né? Acho que é merecido também porque eles construíram. É uma boa prática, né? É uma boa prática. Acho que é justo para todos os lados, né? Verdade. E aí, para a gente olhar empresas grandes, maiores, né? Com outros segmentos, a gente entende que o IPO pode ser sim uma saída para o com dinheiro, com caixa, a gente começar a olhar com empresas com faturamento um pouco mais robusto. Porque, Marcelo, também, o nosso segmento está muito valorizado. Então, quando a gente fala em comprar uma companhia, a gente está falando de múltiplos debítidas... Estão esticados. altos. Eles estão esticados, né? Então, negociar... Então, a gente vai negociar com o player, é assim, mas esse mercado vai crescer. Eles sabem que vai crescer. Não tem como a gente mentir. E aí, eles têm o múltiplo de debítida é alto, né? Para esse mercado de saudabilidade. Então, para comprar empresas com faturamento um pouco mais robusto, a gente precisa de um dinheiro adicional em caixa. E a gente entende, esse é o nosso plano, que o IPO pode ser, sim, um caminho e ser a primeira empresa de suplemento a abrir IPO no Brasil. A gente está se preparando para isso. É, depende do timing, né? Eu acho que se preparar também nunca é demais. É, eu também acho. Obviamente, traz um overhead necessário, porque eu falo que os negócios, eles sempre ficam flertando com o caos. O tempo inteiro, a gente está flertando com o caos. E o que traz a ordem nos negócios é estrutura. Estrutura é pessoas bem organizadas, trabalhando de forma orquestrada, processos e tecnologia. E na hora que a gente começa a adicionar governança, na hora que a gente começa a adicionar todos os rituais que dê conforto de relatório e etc, poxa, você criou uma cultura nova na sua companhia, uma cultura de uma empresa que tem capacidade de fazer IPO. Não é mais uma empresa pequenininha. Que desiste entre os sócios na sala e a gente fica na mesma sala, né? O patamar é outro, né? O patamar é outro. E cria um custo anterior a isso, né? Um custo de pessoas, de consultorias para fazer esse caminho para o IPO. Não é barato, né? Não é uma estrutura barata. Mas, o que eu falo assim, se preparar nunca é demais. Eu acho que as oportunidades estão aí. Esse é o nosso plano. Mas também depende muito de mercado, né? Não depende só da gente. Então, vamos ver se abre uma janela mercadológica. se abre uma janela mercadológica.